Música Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama pra gente falar de Vasco da Gama. Antes de começar o vídeo eu conto com o seu like, é muito importante você deixar o joinha aí porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e recomenda o vídeo pra pessoas que tem ali o gosto parecido com o seu pessoas que torcem pro Vasco, por exemplo. Então é muito importante você deixar o like que vai ajudar muito o canal. É rapidinho, um segundinho você aperta aí o botãozinho, deixa o like e ajuda demais aqui o canal. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva. Caiu aqui de paraquedas? Se inscreva no canal, ajude aí a gente crescer. Estamos quase chegando aos 61 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante. Aperte o botãozinho vermelho e se inscreva no canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto que tomou conta aí da sexta-feira, né? Aliás, desde ontem à noite aí, desde quinta à noite, esse assunto já vem tomando conta das redes sociais e do noticiário vascaíno. A possível e bem provável mudança no fornecedor de material esportivo. O Vasco que hoje é vestido pela Diadora, provavelmente vai romper esse contrato com a Diadora e assinar com a capa. Essa informação foi dada pelo canal Atenção Vascaínos, foi quem publicou aqui em primeira mão no YouTube e também aí no noticiário, né? A notícia veio aí do canal Atenção Vascaínos através do Flávio Dias. E depois foi confirmada também por outros veículos de comunicação, inclusive a UOL também já confirmou essa informação que o Vasco está muito próximo de fechar com a capa, que o Vasco deve vestir capa no ano que vem. Estou até vestindo uma camisa da capa aqui, ó. Camisa de 2000, ano que a gente foi campeão brasileiro e da Mercosul. Aqui, ó. Essa camisa da capa. A capa que vestiu o Vasco de 95 até 2000. Então tem uma memória afetiva, assim, do torcedor. Aquela ligação com a capa, né? Principalmente o torcedor que viveu ali intensamente o final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o Vasco ganhava tudo e era vestido pela capa. Então existe essa memória afetiva, né? Eu até postei no Twitter que as duas marcas até se confundem, assim, a marca Vasco e a marca capa. É impossível você falar da capa e você não lembrar automaticamente do Vasco da Gama, né? Eu acho que é a parceria de mais sucesso que já teve a capa. E o Vasco também, quando você lembra dos momentos de glórias do Vasco, a camisa que o Vasco está usando é da capa. Então traz aí essa memória afetiva do torcedor vascaíno. Eu sei que o torcedor, principalmente o mais jovem, sonha com o Vasco usando o Nike, com o Vasco usando uma Adidas. O sonho maior é Nike ou Adidas, né? Mas a gente tem que entender que no momento isso é muito improvável. Primeiro, Adidas, por exemplo. Adidas hoje veste o Flamengo, né? O nosso rival. Então provavelmente, muito provavelmente, Adidas não vai investir em outro clube aqui no Rio de Janeiro. E se chegar no Vasco oferecendo um dinheiro menor que ele oferece ao Flamengo, ou muito menor do que oferece ao Flamengo, por conta da rivalidade o Vasco não vai aceitar. Então é difícil imaginar uma Adidas no Vasco. A Nike eu até acho que seria um pouquinho mais possível, né? A Nike não tem nenhum clube no Rio de Janeiro. E eu acho que no Brasil, hoje, ela só veste o Corinthians e o Red Bull Bragantino. Então, se eu não me engano, a Nike está só com esses dois clubes. Seria aí, talvez, uma parceria interessante para a empresa. Mas acho inviável no momento. Nesse momento agora, acho inviável que o Vasco assine com a Nike. A tendência mesmo deve ser a capa, né? Como já está aí praticamente confirmado, como jornalistas já confirmaram. Inclusive, eu já tinha ouvido essa informação lá dentro de São Januário com algumas pessoas que me falaram que o Vasco estava negociando com a capa, mas eu acabei não soltando aqui no canal. Esperei a notícia aí se concretizar e depois ela foi confirmada aí pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Então, a tendência é realmente que o Vasco vista a capa no ano que vem. E, obviamente, que muito provavelmente o Vasco vai negar essa informação em breve, né? Porque o Vasco ainda está sob contrato, o Vasco tem contrato ainda com a Diadora e o Vasco não vai assumir que está negociando com outra empresa estando sob contrato com a Diadora. Então, muito provavelmente o Vasco vai negar essa informação aí da negociação com a capa. Mas o que todos sabemos é que o Vasco está decidido a mudar de fornecedor. O contrato com a Diadora vai até o final de 2020, mas o Vasco se baseia em algumas cláusulas para rescindir o contrato que a Diadora não vem cumprindo. O fornecimento de material não está sendo estipulado em contrato. Hoje, até na mega loja do Vasco em São Januário, a principal loja do clube, você não encontra todas as peças do Vasco. Às vezes você quer comprar um casaco, uma camisa feminina, alguma coisa assim, e está em falta. No momento que não pode faltar, a gente está chegando perto do Natal, onde as vendas estão aquecidas e a Diadora está deixando a desejar. Então, o Vasco vai se basear em algumas cláusulas desse contrato para poder rescindir e, muito provavelmente, assinar com a capa em 2020. Não bastasse isso, né, do contrato não estar sendo cumprido, esse contrato em relação a dinheiro é muito ruim. O Vasco praticamente paga para usar a Diadora. O contrato é muito ruim. Um contrato assinado aí na gestão Eurico Miranda, que deixou essa herança, infelizmente, para a atual gestão. O Vasco recebe muito pouco da Diadora. É um contrato aí realmente sem explicação. Então, há meses já, a diretoria do Vasco vem estudando uma forma de romper esse contrato, uma forma de se livrar desse contrato aí, que é, vamos dizer assim, até um pouco lesivo ao clube, né? O Vasco não consegue obter lucros da forma que ele merece com esse contrato com a Diadora. Nem tenho muito ao que reclamar do designer das camisas da Diadora, que até acho que as camisas que a Diadora fez foram bonitas. As camisas de 2018, de 2019, são camisas bonitas. A Diadora fez boas camisas, mas, infelizmente, o contrato está muito abaixo da grandeza do Vasco da Gama e o Vasco realmente tem que procurar uma nova fornecedora. E a tendência é que, ó, em 2020, a gente vista capa novamente. E aí os torcedores aproveitam também para brincar, né? Já tem algumas montagens aí, algumas sugestões de como seria o uniforme do Vasco em 2020 com a capa. Inclusive esse aqui, ó, do Rafa Cruz Maltino, vai estar passando aí o quanto eu falo. Ele fez versão da camisa 1, camisa 2, camisa 3 e todas as três ficaram muito bonitas. E acredito que se a capa assinar vai seguir esse padrão aí, a capa sabe fazer a camisa do Vasco, né? A capa já fez ali de 96 até 2000, então a capa sabe do que o torcedor Vascaíno gosta. É só seguir o modelo aqui, ó. Segue o modelo que o Vascaíno vai aprovar. E agora vamos falar um pouquinho da capa, né? A capa é uma empresa italiana que foi muito forte aí no mundo esportivo ali nos anos 90, no finalzinho ali dos anos 90, mas que tinha dado uma sumida nos últimos anos e está tentando recuperar o seu prestígio agora. A capa está vestindo o Botafogo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A capa é a fornecedora de material do Botafogo. As camisas do Botafogo, inclusive, ficaram muito bonitas. Eu não sei como é o contrato lá da capa com o Botafogo. A capa recentemente também vestiu o Santos Futebol Clube, mas o contrato ali não era um contrato de fornecimento de material, não. O Santos meio que fazia um fornecedor próprio, né? O Santos mesmo produzia sua própria camisa e a capa era só a empresa que rodava ali, vamos dizer, que botava a camisa pra rodar, que costurava a camisa. E além de ter voltado de vez pro Brasil aí com o Botafogo, a capa também está com o Vitória da Bahia e com o Botafogo de São Paulo. No exterior, fora do Brasil, a capa veste o Racing da Argentina, o Vélez Sárfio também da Argentina, o Leeds da Inglaterra, o Aston Villa da Inglaterra, o Brescia da Itália e também o Napoli da Itália, ou seja, a capa está tentando recuperar o seu prestígio aí e se assinar com o Vasco, o Vasco com certeza será ali top 1 dessa empresa, né? Tem outros grandes clubes ali fora do país com a capa, né? Como por exemplo o Aston Villa, um time muito tradicional na Inglaterra e o Napoli é um dos maiores da Itália. Vou até botando as camisas aí, passando pra vocês verem como estão as camisas do Vélez Sárfio, como estão as camisas do Racing, do Botafogo, do Leeds, do Aston Villa, do Napoli. Do Brecht, enfim, pra você aí ter uma noçãozinha de como é o trabalho da capa. E agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar o desenrolar aí dos capítulos. A gente deve ter mais novidades aí nas próximas semanas, mas segundo informações aí da imprensa, do canal Atenção Vascaínos, do UOL, o Vasco deve mesmo romper, dar adeus pra Diadora e fechar com a capa, o material esportivo, capa, que já foi parceiro do Vasco aí por muitos anos. E que o torcedor vascaíno tenha certeza que quando vê a camisa feita pela capa vai gostar, vai dar aquela nostalgia, o Vascaíno gosta muito disso. E quem sabe vestindo capa o Vasco não consiga recuperar aí os seus grandes momentos, como foi ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E é isso, né rapaziada? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, deixa aí nos comentários o que você acha da capa no Vasco. Você concorda com capa no Vasco ou você queria Nike? Você queria Puma? Você queria outra fornecedora? Deixa aí, a sua opinião é importante, a gente tenta debater aí nos comentários. Tô esperando o seu comentário aí. Deixa o like no vídeo se você assistiu até agora, se inscreva no canal se for a primeira vez pra não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho, todas aquelas coisas. E enfim, vamos lotar o Maracanã aí no domingo, fazer aquela festa na partida contra a Chapecoense e se despedir aí da temporada, depois começa só a era das especulações. A gente vai comentar aqui também sobre o mercado da bola, sobre especulação, sobre contratação, enfim. A gente vai bater muito papo ainda esse ano, espero você aqui no canal. Tamo junto, saudações das Caínas, até a próxima. E você, meu amigo, que gosta muito do canal e quer participar do nosso grupo de WhatsApp, é muito fácil. É só você se tornar membro do canal nesse botãozinho azul que está embaixo, a partir de R$1,99 por mês. Você pode participar aí do nosso grupo de WhatsApp, vou tentar focar aqui. Grupo comigo e com outros vascaínos, além de tudo você está ajudando o canal, né? Você se tornando membro, você vai ajudar o canal a crescer, o canal a ficar mais forte, o canal cada vez mais ficar maior aqui na internet. Então seja membro e entre no nosso grupo de WhatsApp, estou te esperando lá. Valeu? Agora sim, até a próxima.